Música Agora eu estou aqui em Uberlândia com o Thiago Monteiro, acabou de acontecer o sorteio de Chaves e eu queria que você falasse sobre os seus dois confrontos primeiramente Bom, a equipe da Bélgica não veio com um time mais forte que ela poderia vir, mas igual, é uma competição dura os dois jogadores que estão aqui, o Copenjans e o Delivre, são caras que já ganharam o Challenge já estiveram ali entre os 100 melhores do mundo então são caras que tem qualidade e jogam muito bem a nossa equipe também está muito bem preparada, a gente tem uma dupla que é muito forte, o Rogerinho que vem muito bem esse ano, assim como eu semana passada tive um excelente resultado e venho confiante então a Copa Davis é um pouco diferente, a circunstância de jogo, a torcida, a tensão mas creio que a gente está bem preparado, a gente vai dar o nosso melhor de si para entrar na quadra amanhã vai ser uma guerra, vai ser batalhado e eu espero poder executar aí o meu melhor tênis para poder conquistar esse ponto com o Brasil E você vai fazer o primeiro confronto aqui em Uberlândia, né? Você já fez em outras vezes também esse primeiro confronto qual a sensação de ser o primeiro a entrar em quadra? É uma pressão a mais? Eu acho que todas as vezes que eu joguei a Davis eu fiz o primeiro confronto acho que até é uma curiosidade, mas eu não me sinto bem, eu gosto de jogar o primeiro jogo até porque não tem que ficar esperando, não fica naquela expectativa você já sabe que vai jogar naquele horário e vai entrar então já estou preparado para as quatro horas da manhã estar em quadra estar jogando ali junto com a torcida, junto com a equipe e agora hoje é me preparar bem, é o último dia, descansar para poder estar 100% amanhã E falando agora do título que você conquistou e chega em Uberlândia com essa conquista ele te motiva mais? Com certeza motiva, dá uma confiança, embora sejam circunstâncias diferentes sejam condições diferentes, é sempre bom você ter uma sequência de vitórias para confiança nos momentos decisivos ali certas vezes o tênis te proporciona uma boa bola, uma bola que você não esperava até por esse bom momento então venho motivado, venho acreditando no que eu venho fazendo, jogando bem e espero poder estar nesse bom nível de tênis amanhã Então é isso aí, muito obrigada e boa sorte Até mais